Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam... Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que a gente está gravando sobre cortinas. O de hoje a gente vai falar sobre cortina americana e maquinária vai e vem, que está no nosso livro, no capítulo 6! A cortina americana é muito utilizada. Quando a gente vai ao teatro, é aquela cortina clássica que a gente vê ali na boca de cena, fechando e abrindo a boca de cena. Ela tem uma maquinária chamada vai e vem, que faz com que a cortina abra e feche dessa forma, que é a mais tradicional. Ela pode ser usada tanto na boca de cena, quanto em alguma cenografia. Cortinas em geral têm infinitos usos, né? E a gente depende de custo, além da estética e de caimento do tecido. Então, essa cortina de boca de cena, ela costuma ser feita com veludo muito pesado. Isso! Normalmente veludo é de algodão e eles ainda fazem um tratamento, que a gente tem que fazer também em toda a cenografia, que é a ignifugação do tecido. O que é a ignifugação? É você fazer um tratamento com um sal especial, para que aquele tecido tenha um retardante de chamas. É, ele não cria a chama alta, então ele tira a ignição de um outro fogo, de pegar fogo em outro lugar. Mas, voltando aí à cortina americana, como a gente falou, pode ser feito preguiado ou franzido. A grande diferença é a maquinária, que é a maquinária vai e vem, que é uma maquinária que a gente tem outros usos, né? É, eu demorei muito a entender na faculdade o que era a maquinária vai e vem. Só quando eu fui no teatro, trabalhando com a Natália, que eu entendi. E tem um erro muito comum, né, Natália? Muito comum, que só para vocês entenderem assim, a gente vai mostrar nas imagens que a gente fez para o livro. Mas a maquinária, ela é separada do trilho, assim, o trilho faz parte da maquinária. A gente tem a cortina com cadarços, essa cortina pode ter ou ilhóis que sejam amarrados cadarços, ou ter cadarços amarrados na própria cortina. E aí você abarra essa cortina nos carrinhos que vão passar por um trilho. Então você tem como se fosse uma cortina de casa, que passa num trilho. É, e esse trilho, ele aguenta bastante peso, assim. Então, por exemplo, essa cortina de boca, ela é feita de veludo, tem um forro. É muito pesada. Muito pesada. Algumas, quando o tecido é mais leve, tem um truque de você colocar na bainha uma corrente, e aí você faz o caimento parecer um caimento de um tecido mais pesado, mais caro. Então, esse trilho está suportando muito peso. Inclusive, muitos são sustentados por treliças, né? Isso, no topo das cortinas, normalmente de boca, a gente tem uma americana, né? Ou treliça, uma treliça americana, que... Ih, tá tudo americano hoje! Que suporta melhor esse trilho. Porque esse trilho, ele tem que ficar muito alinhado, porque senão ele pode entortar e esses carrinhos travarem. A gente costuma usar um trilho de alumínio reforçado, que a gente vai mostrar uma imagem, e uns carrinhos também de um alumínio reforçado, que a gente compra ali até na Casa das Cortinas, na Gomes Freire. Se você pensar, esse trilho com a cortina, é como se fosse uma cortina de casa. O que muda é a maquinária vai e vem. Que é a maquinária usada pra abrir e fechar essa cortina. Essa maquinária, ela é composta de... A gente tem uma roldana num ponto, duas roldanas nessa cabeça, que fazem a roldana, e uma roldana embaixo, que pode estar fixada no chão, no caso de um teatro, que é uma estrutura que vai estar lá sempre, ou no nosso caso de cenografia, a gente coloca essa roldana presa numa caixa com peso, e uma outra caixa em volta, pra que ela não rode. Então, você passa a corda pela roldana de baixo, passa por uma das roldanas de cabeça, que é uma roldana dupla, vai pra outra roldana, volta e passa na outra roldana, tipo de trás, dessa de cabeça, e junta nessa corda que passou pela roldana de baixo, e aí você faz uma amarração. Essa amarração, ela não vai poder... Você vai ter que fazer um cálculo pra que ela não passe por essa roldana dupla. Por quê? O que que acontece? Você vai ter, então, duas cordas paralelas, e duas cordas na sua mão. Quando você puxar uma corda, essas cordas... Essa corda que tá indo, ela vai... Ela vai e outra vem. E outra vem. Com isso, a cortina tá amarrada, e faz com que a cortina abra em direções opostas. Quando a gente faz a cortina vai e vem, a gente tem um transpasse obrigatório pra não vazar luz. Ah, isso é uma boa informação. Porque normalmente, cortina de casa, a gente vê um trilho só, né? No teatro, a gente faz dois trilhos. Um trilho duplo com transpasse. 50, 60 centímetros, dependendo da cortina. Tem umas que tem até maior. Porque aí a cortina, ela vai fechar no trilho e transpassando. E no final desse trilho, você tem que ter um fim de curso, assim. Porque imagina, senão todos os carrinhos iam pular desse trilho. Porque esse trilho, ele é vazado, né? Você tem que ter alguma trava pra esses carrinhos não irem. Esse transpasse, quando você quer sair do palco e ir pra plateia e a cortina tá fechada, você não deve entrar no meio do transpasse. Porque às vezes ele é muito maior que a gente imagina. E você fica meio sufocado no meio da cortina. É super preso. Se você tiver alergia, ferrou. Porque é uma poeira, assim, de anos, milênios. E aí você fica tentando passar e tipo, não acaba. É horrível. Então, assim, tenta não passar. É, espera a cortina abrir. Ou passa por outro canto. Exatamente. Ou então, assim, se você já conhece mais aquele teatro, você vai... Ou pede uma ajuda pro técnico, porque ele sempre vai ter um jeitinho. É. Porque às vezes você não consegue. Tenta chegar no transpasse sem a mão, entendeu? Não entrar de vez. Natália, a gente já viveu muitas vezes isso. Que é o barulho da cortina. Ixi, é. Uma coisa que a gente pode utilizar pra minimizar esse barulho, que às vezes a gente tem barulho mesmo. Porque às vezes é um trilho de alumínio com um rodízio também de alumínio. Mas a rodinha, às vezes é de nylon. Tem vários materiais que você pode buscar pra minimizar o barulho. Mas às vezes você chega num teatro, aquele trilho já tá lá barulhento, abessa. Isso aconteceu com a gente numa gravação uma vez, né? A gente vai lá, quer dizer, sobe numa escada e tudo, né? Com toda segurança. E passa vaselina sólida. Que é uma vaselina que você compra em loja de material de construção. Pode comprar em farmácia também. Mas aí você pega muito caro, porque é um pote pequenininho, né? Aí vai com pincel, com todo cuidado. Nunca passe graxa. Porque a graxa, com o calor nos refletores, ela pinga. E aí faz uma... É, e isso é uma questão quando você também confecciona a cortina pro cenário. Se ela for abrir em cena, tem que pensar no barulho. Tipo, tem que... Ou fala pro diretor musical, a gente precisa de um certo som mais alto, né? Não sei. Ou então você já calcula ver um carrinho de nylon, se não for tão pesado, né? Alguma outra, o recurso. Ou conta com barulho mesmo e coloca uma trilha sonora. E sabe que tem uma outra opção, que é assim, quando você não tem dinheiro, ou então no caso do circo. Eu lembrei do circo que a gente fez, o circo Header. Que lá eles fazem muita cortina sem o trilho. Porque imagina, transportar o trilho, bate a massa. Circo é... A maquinária é muito pesada, né? Então transporta, viaja muito. Então eles fazem com cabo de aço. Aí a gente comprou umas argolas de nylon. Até acho que... Não sei se a gente mandou fazer, não lembro muito bem. Tenho que perguntar pra Gisele. E a gente passava essas argolas nesse cabo e aí isso servia como trilho. Mas fazia o mesmo sistema de maquinária como a gente faz com essas roldanas que a gente demonstrou aqui. O primeiro carrinho, que dos dois lados, é onde é fixado a... Onde é presa a corda da maquinária vai bem, né? Vai bem. Então, ela fica muito... Assim, depois de um tempo, você sobe, você vê uma cortina de boca. O primeiro carrinho já foi emendado, já tá no arame. É, porque ele tem que estar feito de uma forma que o ideal é até que você bote um cadarço preso ali pra você prender nesse primeiro carrinho. Porque ele que vai puxar toda a cortina e os outros carrinhos vão vindo juntos. Porque eles estão presos nesse franzidor ou nesse reforço da parte superior da cortina. É, então se você puder, eu já fiz isso quando a gente fez por algum cenário, um reforço desse lugar onde o carrinho vai estar preso na corda, que é o primeiro carrinho, né? O do centro. E aí é importante a gente pensar que a cortina, ela vai ter dois lados, né? Então, você vai ter que fazer o reforço em um, sempre no lado interno dessa cortina. Porque é essa que vai prender o carrinho, pra recolher e pra fechar a boca de cena. E entre os carrinhos, tem alguma coisa? Eu já vi uma vez. Ah, você já viu alguma cordinha? Eu já vi também que algumas pessoas botam entre um carrinho e outro uma corda, pra que essa corda ajude a puxar um carrinho pra outro. É, como se fosse distribuir a abertura de uma forma mais uniforme, né? É, mas se as cordinhas estiverem simétricas, tipo, todas com a mesma distância, isso também vai acontecer. Mas, claro que quando você bota uma corda entre um carrinho e outro, você também sobrecarrega menos a costura da cortina. É uma boa opção também. E essa maquinária vai e vem, ela pode ser usada pra outras finalidades. Se você quiser, por exemplo, entrar com uma placa, ou fazer ela de cabeça pra baixo, assim, e fazer um uso de carrinho. Isso tudo tá nos outros capítulos do livro, que um dia a gente vai mostrar aqui. É, a gente já fez, é aquela entrada de uma mesa invisível, assim, ninguém tá vendo. Mas é pelo carrinho com a maquinária e vai e vem. Que é a mesma maquinária que a gente usa na cortina. Se você ficou em dúvida como calcular essa cortina, não se desespere, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Vai. Gostaram? Então, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, bota nos comentários aqui embaixo, troca com a gente. A gente quer saber o que vocês estão querendo saber e também a gente quer aprender com vocês. É, e se ficou alguma dúvida, é só perguntar aqui ou no Instagram que a gente também responde. E o nosso Instagram, vocês já sabem, né? É o arroba, seno, underline, gravando. Segue a gente!